E a polícia segue procurando, para prestar escalerecimentos, o piloto de um avião bimotor que fez um pouso forçado ontem no Aeroclube de Birigui. A Polícia Federal investiga esse caso também. Durante todo o dia, equipes das polícias civil, militar e federal e do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram no Aeroclube de Birigui, onde a aeronave fez um pouso forçado ontem à tarde. As imagens cedidas pelo Aeroclube mostram o momento em que o piloto perde o controle da aeronave, que chega a derrapar na pista, arrastando uma das asas no chão. Segundo informações dos representantes do Aeroclube, desde a decolagem, o piloto já estava voando a 91 metros, abaixo da altura ideal, que seria de 300 metros. Após o pouso, o piloto fugiu e até agora não foi identificado. Segundo a polícia, uma das letras do prefixo do avião, que serve para identificar a aeronave na ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, chegou a ser retirada. O motivo vai ser investigado. Segundo a ANAC, a aeronave estava com a autorização de voo vencida. E em nota, a empresa Felício Manutenção de Aeronaves informou que o avião deu entrada no pátio da empresa em meados de 2022, mas nenhuma manutenção foi feita por falta de documentação dessa aeronave. Ainda segundo a empresa, o avião bimotor foi retirado de lá na última sexta-feira por um piloto. A nota reforça ainda que a empresa não tem autonomia para impedir pousos ou decolagens.